Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então a nova atualização do Subway Surfers. Dessa vez a gente foi pra Pittsburgh e agora eu vou mostrar pra vocês então como tá esse cenário que tá incrível. Eu vou mostrar um pouquinho de gameplay e depois na sequência eu já mostro pra vocês então todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de 2012 até dezembro de 2017. Então, bora lá! Eu já tô com um novo personagem, olha que irado que tá esse cenário mano, muito louco. Agora tá tudo com neve e tá muito da hora. Mano, esse cenário que eu achei incrível, é um dos poucos cenários que eu achei da hora. Cara, mas essa neve caindo tá muito louco, esse efeitinho mano. Ficou da hora demais. Bora, bora pegar aqui umas moedas e acumular algumas coisinhas aqui pra gente comprar mais coisas mais tarde. Olha o túnel como que tá da hora. Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui no túnel, se tem alguma coisa que mexe ou não. Pelo jeito não tem. A gente já tá jogando aqui com o personagem novo. Eu tô usando também o board novo. Mora a lua lá no fundão que da hora. Ah moleque, o bagulho tá muito louco. Pra quem gosta da versão hack, eu vou deixar disponível assim que meu colega liberar. A versão sem vírus, sem nada, bonitinha. Pra quem gosta aí, quer jogar só por zoeira mesmo, sabem. Não quer jogar ele a sério. Olha que da hora essa parte. Quem quer jogar assim mais na zoeira mano? Demorou. Eu vou deixar pra vocês aí a versão hack pra vocês baixarem com todas as moedas e chaves infinitas. Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês então agora todos os personagens aí do game. Que até agora parece que não veio nada de diferente. Então, bora lá ver esse personagem. Beleza? O personagem que veio dessa vez foi o Nicolai. Olha essa roupinha dele aqui que da hora. Ah moleque, essa roupa tá bacana hein. Mas eu gostei mais dessa outra aqui do Frost. De congelado. Essa daqui eu achei bem mais da hora mano. Então, eu tava jogando gameplay com essa roupa aqui. Esse foi o novo personagem. Então, vamos dar uma olhada agora também no novo board. Ah moleque! É o Slate. Esse board aqui é o board que veio agora na atualização de dezembro de 2017. Anteriormente a gente tinha o Chocho e antes do Chocho a gente tinha esse daqui que era o Jingles. Então, dessa vez veio mais um board legal aí pros nossos personagens. Agora então, fiquem aí com todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes. Tchau! 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 as redes sociais, vamos nessa, falou e fui!